Boa, né, senhores? Boa, né, senhores? Mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até você. Mais uma vez te fazendo se apaixonar por história, fazendo tu gostar de história, cada dia mais mergulhado nas ruínas e nos escombros e nas mentiras e nas verdades da história. Mas, cara, a história é incrível, né, cara? E principalmente quando a história bate e vem com os seus desafios temporais, com datas, é, cara, com datas. Bom, conto com o tema aí, tu já viu. A pergunta é, há quanto tempo, né, cara? Há quanto tempo existe os incas? Qual a idade real dos incas? Por que todo mundo fala assim, ah, vou a Machu Picchu, eu vou a Cusco, uma cidade milenar, uma cidade ancestral. Os incas estão aqui há quatro, cinco, dez, vinte mil anos, né, cara? Cada um que fala, cada um que tenta ir a Machu Picchu que depois se decepciona com a idade real, figura, fantasia, histórias, né, cara? Fora as histórias de alienígenas, né, que a gente nem vai tocar nesse assunto. Mas criam histórias de longas datas do Império Inca. Bom, de cara eu vou responder pra você, cara. Os incas, cara, os incas, eles, oficialmente, a cultura inca, ela começa em 1438 com o Sapa Inca, ou Pachacuti. Tá na tela aí, que seria a imagem dele, de Pachacuti. 1438. Cara, muito perto, muito perto da linha do descobrimento nosso aqui, de 1500. Agora essa data. Então, as pessoas acham que o Império Inca, ele é muito antigo. Tão antigo assim, né, cara? Ele é quase contemporâneo à nossa data de descobrimento aqui, das nossas terras de Tupiniquim. Descobrimento nada, né, cara? Invasão, conquista e massacre, como eu sempre digo. Tá, mas, Átila, e aí que aquelas ruínas todas estavam lá? Deu pra construir tudo isso só nesse período? O legal é tu entender que a ocupação do Império Inca, ela acontece nesse período, de 1438. Mas antes dos incas, antes dos incas, existiam outras culturas que povoavam onde hoje está Colômbia, Equador, Peru, parte do Chile, parte da Argentina. Existiam várias, várias etnias, vários povos habitando todo esse balcão, principalmente a região dos Andes. Toda essa ocupação, ela começa há 4 mil anos atrás, mais ou menos 4 mil anos. Então, nesse período, vai se desenvolver toda a cultura da costa, né, toda a cultura ali de Pachacamac, Karal, a gente vai ter o Chavin, a gente vai ter Ruari, né, e principalmente, né, cara, principalmente todos os que derivaram, né, que vieram culminar com a língua kétua, né, cara? A língua kétua é a língua falada no Império, o Império Inca chamava Tahuantissuio, né, cara, Tahuantissuio, tu sabe, né, tu já estudou, já falei aqui no canal, são as quatro direções, os quatro povos, né, cara, de cada ponta, graçamente falando, os pontos cardeais, cara, os pontos cardeais. A Cruz Andina deve estar aí na tela. Bom, assim que o Império Inca se estabiliza, ele começa o processo de expansionismo. O expansionismo Inca, ele começa em Cusco, onde hoje está Cusco, e dali ele vai ganhando, dominando, né, região por região, expandindo todo o Império Inca, como a gente conhece, no balcão todo da América do Sul ali, né, cara, aquele balcão, o mapa está na tela, explicando direitinho para você onde estão os expansionismos. a data exata, de onde esses povos, quem construiu o que estava ali, cara, bate seus quatro mil anos, pode ser para mais, ou para bem mais. Quando os Incas chegaram em várias regiões, por exemplo, onde hoje, as mortes lá do Ticaca, Tuanaco, né, cara, Tuanaco, que é outra questão, que uns dizem que tem dois mil, outros dizem que tem dez mil, e até hoje é uma briga, né, sobre Tuanaco, não é uma coisa ainda definida, está em processo de escavação e restauração pelo governo boliviano. Toda essa região, ela já estava mega povoada, né, Tuanaco já existia, já tinham civilizações na beira do lago Titicarca, só que os Incas vão chegar lá onde está Silustênio hoje, né, cara. Então, os Incas vão chegar nesse processo, chegar nessas regiões, e vão dominar esses povos e agregar. Os Incas eram agregadores, eles chegavam, gostavam e botavam debaixo da sua bandeira, e assim o Império foi expandindo. E nesse início teve Compachacote, em 1438. Só para, se tu entendeu um pouquinho como era dividido o reino, era assim, o norte chamava Tintiassuio, o leste Antissuio, o oeste Contissuio e o sul Colassuio. Essas eram as quatro direções, da Cruz Andina, vai deixar bem isso aí na tela, tu vai conseguir entender melhor os suios, as direções. Inca, o povo do sol, o povo sagrado, né, cara. Inca é o título, né, ao imperador, o deus que está representado na Terra, né, o Inca, né, cara. Inca é o nome pop, pop que nós demos, mas o nome dessa grande civilização expansionista é Tauantissuio, né, cara. O povo dos suios, o povo que se espalhou, né, cara. Na verdade, os Incas eram grandes conquistadores, derrubaram em civilizações e colocaram debaixo da sua bandeira. Então, é muito provável que muito do que tu vê em Cusco, muito do que tu vê em sítios arqueológicos espalhados por todo o Peru, que se dizem Inca, não seja Inca, seja anterior ao governo do Pachacuti, e ele agregou toda essa tecnologia e toda essa construção. Até porque tem construções megalíticas ali, antiguíssimas, que não batem com essa data de 1438. Então, provavelmente, o Império Inca é muito mais antigo do que isso. Bom, já te respondi. Então, a data certa. Se eu vim te perguntar qual é a data de fundação do Império Inca, 1438, com o Sapa Inca Pachacuti. Pronto, já te respondi. Qual a idade aproximada dos povos andinos? 4 mil anos. É o que os arqueólogos e os historiadores estipulam, mas pode ser muito mais. Lembrando que o homem chega nas Américas entre 11 e 14 mil. Era 11 mil, agora a gente está refazendo as contas, refazendo os cálculos, refazendo por conta de novos achados arqueológicos. Entre aproximadamente 11 e 14 mil anos o homem chegou nas Américas. Então, só a 4 mil os andes foram povoados. Então, tira uma base aí. Tem 4 mil anos antes de 1438 acontecer e o Sapa Inca Pachacuti estabelecer o que hoje é o Império Inca. Se você quiser saber mais informações sobre o Império Inca, isso aqui foi só uma poeirinha do tempo que eu dei para você só para responder essa pergunta que chegou para mim aqui. Se você quiser saber mais, o livro está na Amazon, está à venda para Amazon. Tem formato em PDF também. Então, está lá. O Ruínas é um livro bem legal. Do Atila Barbos aí. Meu, né, cara? Tu lá, compra lá, ajuda. Brincado. Compra se tu quiser. Baixa o PDF aí. Alguém já deve ter pirateado meu livro em algum lugar. Pena que eu não posso botar o PDF de graça porque eu tenho contrato com a editora. A editora só bela e estou ferrado. Mas, é isso, cara. A cultura Inca é fantástica. Eu acho que logo assim que passar essa mala onda aí do coronavírus e o mundo voltar ao normal, as viagens para o Peru vão se tornar mais constantes. A gente vai poder visitar novamente Sítios Arqueológicos Fantásticos. Eu conheci alguns que eu ainda não fui e nem citei aqui nesse livro, né, cara? Tem uma coisa legal nesse livro. Eu só falo do livro nos Sítios Arqueológicos que eu tive o prazer de visitar e estudar cada um deles. São tudo o que eu falei, tudo o que eu visitei, tudo o que eu escrevi, né, cara? Tudo o que eu escrevi foi o que eu visitei. Bom, obrigado. Se você chegou até o final desse vídeo, se você chegou aqui, não deixa de se inscrever no canal e agora você sabe um pouco mais sobre cultura Inca, né, cara? Sobre cultura dos nossos povos, nativos americanos que foram destruídos, no caso, dos nossos amigos Incas, dos nossos vizinhos peruanos, bolivianos, colombianos e equatorianos pelo Francesco Pizarro, né, cara? Na conquista das Américas por parte dele, né? Acabou tudo. Eles dizemaram tudo, mas sobrou bastante coisa que a gente ainda pode estudar, tem o prazer de estudar. E os governos tanto da Bolívia quanto do Peru estão brigando pra manter viva ainda a história desse povo fantástico, né, cara? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.